Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e olha, eu tenho certeza que nesse bloco vocês vão se deliciar com os ambientes dessa novidade que a gente está inaugurando hoje aqui em São Paulo, né? A Hyundai Black, eu estou ao lado da Raquel Silveira, ela que é a idealizadora dessa mostra boutique, que são 14 ambientes com profissionais selecionadíssimos. A proposta é de fato essa, né Raquel? A proposta é uma mostra de decoração pequena com apenas 14 profissionais, aí eu e o Sérgio Zobaran fizemos uma curadoria, chegamos nos 14 nomes. Que não deve ter sido fácil, né? Deve ter sido uma seleção. É claro, porque existem no Brasil grandes profissionais com grandes trajetórias, mas é uma mostra que a gente pretende fazer várias edições, então a gente vai mostrar todo mundo. Eles estão estreando aqui, né? Acompanhando essa primeira edição. É uma mostra que tem como tema, né? O que é Black? Cada um desenvolveu esse tema dentro do seu ambiente. É, é totalmente livre, o arquiteto recebeu o seu espaço totalmente. A única pergunta que foi feita era o que é Black para você? Sim. E eles interpretaram cada um no seu estilo, cada um na sua irreverência, cada um na sua criatividade. Eles interpretaram de uma maneira maravilhosa que você pode conferir aí. Olha, nós estamos registrando o nascimento, né? Eu quero que a Raquel conte um pouquinho mais pra gente do período embrionário da coisa, né? Toda a organização, a escolha do imóvel, que já por si só já é uma obra de arte em arquitetura. Exatamente. O imóvel foi o meu sócio que encontrou, o César Beckerman. É um imóvel dos anos 40, no final dos anos 40, de um arquiteto chamado Jacques Pilon. E a gente é muito generoso, como você vê, os espaços. Então os arquitetos, na hora que viram, se deliciaram. Que gostoso, olha. Ela está extremamente prestigiada, né? Vai ficar até 17 de julho. São quatro semanas. Quatro semanas. Começa agora, no dia 22 de junho, as pessoas já podem começar a curtir, né? E aí vão encontrar aqui nomes como Sigue Bergamin, João Armentano, Fernanda Martins, Macek, Roberto Migoto, que está aqui também prestigiando uma amostra. À medida em que vai evoluindo, né? Que foi evoluindo aí cada um dos ambientes. Naturalmente você acompanhou de perto, né, Raquel? Como é que você foi sentindo essa... Eu que distribuí cada ambiente para cada arquiteto. Como eles são meus amigos, eu tive muita facilidade. Por exemplo, o Jorge, eu olhei um espaço e falei, é do Jorge. É. Jorge Elias. Sim. Olhei o outro, é do Sigue. Olhei o outro, é do Roberto. Já bateu, já identificou. Então era cada um, assim, era muito rápido. E eles captaram, no mesmo momento que eles receberam, eles captaram. São todos convidados, todos os meus arquitetos são convidados. E essa deve ser a tônica da amostra nas próximas edições, ter sempre essa característica? Sempre essa característica, pequena, mas com muito conteúdo. Eu queria que você contasse, estava conversando com a Raquel, não é? A respeito do preparativo, a dificuldade na escolha dos nomes, que são somente 14 nomes. E, né, nós temos tantos talentos aí. Como é que foi esse processo, Sérgio? Olha, não foi tão difícil, Pedro, porque a Raquel tem muitos amigos arquitetos, até porque ela é arquiteta. É arquiteta, né? E conhece bastante e tem muito bom gosto. Então acho que isso facilitou bastante dentro do conceito dela, de quem é black, porque eles são black para ela. Então foi fácil a escolha. E aí, naturalmente, né, que à medida em que cada um deles aceitou aí o desafio de inovar com uma amostra diferente e tal, a participação do Sérgio, muito efetiva, porque você tem, né, larga experiência na organização de eventos e tal, e eu quero que você dê um diagnóstico para a gente, né, quanto a tua perspectiva em relação à Hyundai Black. Olha, não, se repete, até fiz um livro sobre esse assunto, chamado evento, é assim mesmo. Sim. Esse aqui é um pouco mais que o mesmo, acho que ele é um pouquinho diferente, sim, porque é um modelo já existente, porém revivido, revitalizado. A gente aprendeu com os outros eventos que aconteceram, dos quais, vários desse tipo, dos quais nós mesmos participamos. Claro. Então foi tão interessante porque a gente está criando um modelo novo. E São Paulo, né, tem essa possibilidade de oferecer alternativas, mesmo que simultâneas, realizadas ao mesmo tempo, né? O público que frequenta aqui, não é só o público da capital paulistana, o público que vem do interior, vem de outras cidades, prefere mesmo ter esse tipo de alternativa para que ele possa selecionar, escolher ou mesmo visitar ambas, né? É, São Paulo comporta isso, hoje o turismo de negócios é uma grande realidade nossa. Sim. E a gente acabou de receber aqui nesse primeiro dia, né, nessa abertura, gente de Florianópolis, gente de Minas Gerais. Já, Sérgio. De Brasília, acabei de receber os três primeiros casais dessas três capitais. E a gente tem recebido telefonemas de muitas capitais também, como Cuiabá, Belo Horizonte, além das que eu já falei antes, que tem gente aqui nesse momento. Enfim, acho que o Brasil está tomando conhecimento da gente e a gente vai chegar no Brasil inteiro, viu? Olha que legal, inclusive a Recau já nos demonstrou, né? Já nos notificou aí, nos comunicou da intenção de tornar a Mostra Itinerante, né? Fazer com que ela, né, passeie aí para algumas capitais, para algumas outras cidades, isso é muito importante. Sérgio, deixa eu falar um pouquinho mais a tua especialidade, que é essa área, né, de organização de eventos, de promoção. Você acha que esse mercado tem se profissionalizado? O Brasil está mais no nível em que deveria estar? O mercado é extremamente profissional, mesmo em relação às feiras de decoração internacionais. O Brasil tem um padrão excelente, né, dentro do que a gente conhece em outros países, basicamente Estados Unidos e Europa. O Brasil tem um padrão excelente, né, dentro do que a gente conhece em outros países. Observando, é uma característica do teu trabalho, né, prender a atenção de fato das pessoas no teu ambiente. É porque ninguém sabe o que eu vou fazer, se vai ser colorido, se vai ser moderno, se vai ser antigo. Então, cada ano, eu procuro fazer o diferente. É verdade que você chegou a pegar uma barra de chocolate amargo e falou, essa é exatamente a mesma? É porque a gente não achava essa cor de marrom. Aí eu peguei 80% de cacau, falei para o pintor, olha, é esse daqui. E aquele vique, como eu já tinha, e a barra coincide com a cor do cacau. Siga, você tem uma característica muito gostosa, que é de, né, nas tuas viagens, você está sempre angariando peças e tal. Tem algumas delas que estão por aqui já, quais que você destacaria? Olha, aqui tem muita coisa pessoal minha. É? Tem a Marilyn Monroe, que é do Bert Stern e o resto são... Cachorrinho. É um toy art, que é do Rogério Degasque, que eu acho bacana, um ambiente sério, que aqui está bem sério, está bem masculino, quebrar... Uma coisa divertida, né? Com essas coisas divertidas, porque a gente tem que ter um pouco de divertimento na casa, para não ficar muito austero, muito dramático. Porque o ambiente é dramático, é invernal, eu gosto de brincar com a arte, com Portinari, ao mesmo tempo uma Marina Abramovic, sabe, essa mistura de arte. Aliás, olha, é o ambiente que tem mais obras de arte, né, eu sigo, passei aí pelos mais variados estilos, artistas. O que te parece, sigo, ter uma mostra iniciando a primeira edição, com uma proposta um pouco diferente, com um número menor de profissionais, uma coisa mais boutique? Eu acho mais gostoso, porque você tem mais tempo para curtir cada ambiente, não é que você tenha que ficar o dia inteiro, porque eu acho que as pessoas têm pouco tempo hoje. Então, elas vêm, vêm 14 ambientes, eu agora, então, eu acho que fica mais exclusivo. É, né? É, eu acho que, quando você tem feiras, quando você tem grandes coisas, são profissionais, que aí se dedica ao tempo. Mas quando são visitantes, são futuros clientes, são clientes, são pessoas que querem ver uma coisa bonita, elas não têm tanto tempo, elas vêm, olham e olham, não têm que perder o dia inteiro. Música E olha quem nós encontramos aqui, Carla Felipe, que veio de Sergência Van Premier. Da Hyundai Black, uma proposta diferente, né, Carla? Um conceito com menos profissionais, com a possibilidade de uma observação mais detalhada, não é? Não é? A gente adora uma mostra totalmente nova, que vem com muito mais detalhe, com a proposta do luxo, né? Do mínimo detalhe. É verdade, olha, são 14 profissionais, a Carla estava se deliciando, passeando pelos ambientes aí, e o que é interessante, é confirmar o que você viu em Milão recentemente, né, está aqui, e confirmar aquilo que a gente vê nos projetos da nossa região também, né? Isso quer dizer, é motivo de orgulho, né, Carla? É motivo de orgulho, a gente vê que está no caminho certo mesmo, vê o que está acontecendo aqui, está sempre atualizado, é importante para a gente. Eu vou colocar Carla em maus lençóis, né, ninguém me adora estar por aqui, né, nós encontramos aí uma especialista, observando cada um dos ambientes, né, nomes como o nosso Sigue Bergamin, João Armentano, enfim, uma série deles, né, Roberto Migoto. Qual aquele que te impressionou mais, que te trouxe uma referência melhor? Eu já sou fã do trabalho dele, mas eu acho que, de novo, o Roberto Migoto me surpreendeu, é muito, é muito ousado, um ambiente monocromático vermelho, tem que ser muito atrevido mesmo para fazer, e ele conseguiu fazer isso e ainda ser delicioso, o vermelho é envolvente e é muito forte, para saber fazer isso, tem que ser muito bom. Cara, para falar em mostra, né, temos que falar na nossa Santos Arquitecó, que esse ano tem também, aliás, olha, outra observação que não posso deixar de fazer, é que a Raquel, não é, que é a responsável aqui por essa mostra, essa nova proposta de mostra aqui em São Paulo, já anunciou que nos próximos anos, a intenção é ir mudando os ambientes, esse ano não casarão, ano que vem, ou se não no outro, deverá ser num hotel, e a nossa, esse ano, a Santos Arquitecó já é num hotel, também seguindo essa linha, né, deve ser uma proposta diferente também para a gente, né. É uma proposta muito ousada, a Santos Arquitecó vai vir com muitas novidades, com essa coisa da hotelaria, né, que é uma coisa que vai acontecer ali em Santos, a gente está preparado para esse momento, então, a gente está com uma expectativa muito alta, deve ser um evento muito interessante. Quem é que vai fazer o lobby do hotel? Eu vou fazer o lobby do hotel, o projeto está prontíssimo. Ah, já está pronto? Prontíssimo, e agora estou arrematando os últimos detalhes, conversando já com os fornecedores todos, porque cada um, é um processo longo, cada um dá um detalhe, conta alguma coisa, e a gente quer trazer tudo novo, coisas que vieram de Milão, quero mostrar uma novidade. Olha, nós já comentamos, né, que a proposta dessa nova mostra que surge em São Paulo, está na sua primeira edição, estreando aqui em Havan Premiar, que seria o que é Black, para cada um desses profissionais talentosos, criativos, que estão participando. Roberto Pigoto, né, coloca suas impressões com muita originalidade, e o Black vira Red aqui, não é? A proposta da mostra Black é a ousadia, né, você é uma mostra pequena, onde, na verdade, como se fosse um, comparado à moda, como se fosse um desfile de uma coleção, né, então, a ideia, a gente apostou no vermelho, que é um ambiente que poderia estar inserido no contexto de uma residência, de um hotel boutique, enfim, um restaurante. Na verdade, não é literalmente vermelho, porque existem nuances e texturas de vários vermelhos, misturado com cobre, com madeira, com évole, enfim. Pessoas famosas que gostavam de vermelho, como o Valentino, Diana Vreeland, que é uma grande dama da moda, enfim, a gente lembra em alguns momentos aqui. Mas a ideia foi essa, a mostra está de parabéns, porque são 14 profissionais e todos com muito talento. Tem muitas peças aqui que foram confeccionadas exclusivamente para esse espaço? Tem várias peças, por exemplo, esses biombos aqui, esses biombos em ébano, que é uma madeira super nobre, eles estão arrematando os cantos, por exemplo, toda essa estrutura que você vê aqui, a gente encapou tudo isso, né, então foi tudo revestido com os tecidos. Essa banqueta que a gente, depois vocês querem mostrar, essa banqueta que é super bacana, foi feita especialmente para a mostra, essa mesa bar toda em cobre também foi feita especialmente para a mostra, e esses espelhos côncavos também foram todos feitos especialmente. Tem, as poltronas vieram de Milão no lançamento agora, vieram agora de Milão, tem outro lançamento lá da Poltrona Flau também, enfim, tem, e as obras de arte que a gente selecionou. O Brasil avança, Alberto, você entende que o Brasil avança? Quando a gente fala em Milão, a gente fala no design, né, mobiliário, objetos de decoração, peças de arte. Você entende que o brasileiro começa já a expor seu talento também e criar coisas que podem ser referência em nível mundial? Eu acho que o brasileiro, o Brasil, o Brasil agora é a vez do Brasil, né, em todos os sentidos, no sentido da moda, da arquitetura, da decoração, a gente tem grandes expoentes disso, nosso mercado é um mercado muito grande, essas amostras também, não só a Black, mas como a Casa Cor também, que eu participei, fiz o Espaço DECA lá, eu acho que movimenta todo um grande mercado, e ontem eu ouvi ele dizendo aqui que talvez a gente vá até levar a amostra Black para Milão, alguns profissionais participarem de alguma maneira, não se sabe ainda como, entendeu? E aí, temos muitos talentos na área, por exemplo, só temos 14 aqui, mas tem outros profissionais também, que talvez uma outra vez vão ser convidados, então eles vão fazer um rodízio. E aí, temos muitos talentos na área, por exemplo, só temos um talento 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 na área, por exemplo